Renata Barreto, o ministro da Economia Paulo Guedes falou em risco de hiperinflação. Hiperinflação é algo que assusta demais todos os brasileiros que viveram aí praticamente 15 anos de descontrole de preços até a chegada do plano real. Existe esse risco, Renata? Na verdade, antes de tudo, é importante a gente falar que inflação é expansão monetária. Então se omite muito sobre isso quando vai falar de inflação, como se a inflação fosse somente um aumento generalizado de preços, mas ele na verdade é a consequência de expansão monetária e obviamente que também tem choque de oferta, o aumento do dólar e todas essas coisas. Com o momento atual do Brasil, com uma dívida PIB que vai chegar em 100% no final do ano, uma dívida bruta, 100% no final do ano, existe um desespero para se conseguir receitas e uma dessas possibilidades seriam as privatizações. Então hoje a gente já tem uma dificuldade de se refinanciar, de se financiar com a taxa de juros baixa, que na minha opinião, não sei a do Sérgio, mas na minha opinião está fora de lugar essa taxa de juros. Você tem uma dificuldade muito grande de se refinanciar e você tem um problema na rolagem da dívida. Então se você não tem privatização, e lembrando que a reforma da Previdência, o que a gente teve de ganhos de economia na realidade, basicamente a gente vai gastar esse ano com a pandemia, então a gente tem sim sempre esse monstro da inflação, ele sempre ronda o Brasil e a América Latina de forma geral, porque não se fazem as reformas estruturais e não se ataca o problema de frente. Sérgio, passando para você, como é que a gente pode fazer, se a gente fosse fazer um mapeamento dessa inflação? Porque muitas vezes a gente lembra dos preços dos alimentos, o tomate todo mundo sente no bolso, no supermercado, o consumidor sente, o tomate está mais caro, a carne, o arroz, o feijão, a soja, o óleo de soja. Esse aumento de preços está restrito só à alimentação ou não, ele já é mais disseminado? É um choque temporário, como disse o Banco Central na última ata ou não? E mais, o que explica essa alta dos preços, apesar da recessão, apesar da crise? A questão da inflação, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar para quem está em casa, para não ficar muito assustado, quando o ministro fala de hiperinflação, ele quer sinalizar o que pode acontecer lá para frente. O pior cenário. É, às vezes dá a impressão que a gente já está na esquina de ter um processo inflacionário muito grave. O que não é verdade, a gente está com inflação sob controle esse ano, ano que vem provavelmente a inflação também está sob controle, a gente está falando de uma inflação esse ano, ano que vem, provavelmente 2022 também, próximo de 3%, entre 3% e 4%. Então, assim, não é ainda uma situação muito complicada. Mas, se a gente continua nesse cenário, como a Renata colocou, que você não faz as reformas que são necessárias, o mercado começa a reagir de uma forma negativa. E reage de que lado? Taxa de câmbio, em geral, quando a gente tem um cenário econômico muito estressado, taxa de câmbio começa a depreciar. Esse choque de câmbio, você aumenta o custo para as empresas e você acaba tendo que repassar uma parte desses custos, dos preços no final. Aí você junta. A gente teve uma pressão de demanda forte esse ano, um auxílio emergencial, 334 bilhões de reais, que foram colocados esse ano a 600 reais para 67 milhões de pessoas, meritório, precisava ser feito por conta da crise, mas é um choque de demanda muito forte, especialmente para itens mais básicos. E aí você teve alguns problemas também adicionais. A China continuou crescendo muito, preços de commodities muito elevados. Então, você junta esses elementos todos, a gente viu a inflação de alimentos chegar a 12%, como de fato está chegando agora. E, gradativamente, aí que tem o risco, a gente começa a ver outros segmentos começarem a subir. Então, material de construção está começando a acelerar, vestuário está começando a acelerar, outros itens dentro da inflação estão começando a aparecer. Então, três meses atrás, o mercado olhava a inflação no final desse ano e muita gente acreditava em inflação de 1% acumulado no ano. E a gente vai entregar uma inflação entre 3,5% e 4%. As duas são baixas, mas é uma aceleração. E a gente precisa tomar cuidado para essa aceleração não sair do controle. Então, quando o ministro fala da hiperinflação, ele sinaliza que a gente precisa tomar cuidado. E passa pelo que a Renata falou, a gente precisa, ano que vem, sem sombra de dúvida, fazer as reformas, senão não tem jeito. E para fazer as reformas também, a gente precisa esperar o que vai acontecer na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, se o Rodrigo Maia vai tentar no tapetão ou não se manter no cargo e quem será se ele não conseguir ficar lá, o próximo presidente da Câmara.